Silvio Santos, uma trajetória de respeito e diversidade. Olá, eu sou Júnior Vieira e você está no canal da Mundo GTV. Antes do nosso vídeo começar, já se inscreva em nosso canal, curta e claro, deixe o seu comentário, porque ele é muito importante para o crescimento aqui do nosso canal. Uma grande perda para o Brasil. No último sábado, dia 17, morreu Silvio Santos, comunicador que fundou o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, e ao longo das décadas apresentou programas de televisão que marcaram a nossa cultura. Ele havia sido internado em julho com o H1N1, recebendo alta no mesmo mês, mas depois retornou ao hospital no início de agosto. Silvio Santos, um ícone da televisão brasileira, reconhecido pelo seu carisma e pela sua capacidade de se conectar com o público. Mas, além de ser um grande comunicador, Silvio Santos também desempenhou um papel importante na visibilidade da diversidade LGBTQIA+, na mídia. Ao longo de todos os anos, seus programas trouxeram para o horário nobre artistas, personalidades e discussões que ajudaram a abrir espaço para a representatividade. Silvio Santos sempre deu voz a diferentes identidades e orientações, criando momentos icônicos e inesquecíveis para o público LGBTQIA+, e seus aliados. programas como o Show de Calouros, programas Silvio Santos, deram palco para figuras que se tornaram símbolos de resistência e orgulho, como a inesquecível Rogéria, uma das primeiras travestis a ganhar destaque na televisão brasileira. A presença constante dessas personalidades na TV ajudou a quebrar preconceitos e a promover um maior entendimento e aceitação da diversidade. Silvio Santos, com a sua forma única de comandar a TV, mostrou que a alegria e o talento não têm gênero, e que o respeito à diversidade é fundamental. Sua contribuição para a visibilidade LGBTQIA+, é uma parte importante do legado que ele deixa na televisão brasileira. Que possamos celebrar essa história e continuar avançando na luta por uma sociedade mais justa e inclusiva para todos. Espero que o vídeo de hoje tenha sido de agrado de vocês, e claro que esse legado de Silvio Santos possa reinar por muitos e muitos anos. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, e claro, acompanhar tudo aqui no nosso canal no YouTube. Eu te encontro no próximo vídeo. Eu te encontro no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí